Oi meus amores, não reparem aqui que eu estou com o cabelo enrolado, que eu acabei de tomar um banho, tá certo? Hoje eu tô aqui na casa de uma amiga minha, gente, aqui no Papicu, no bairro Papicu, Fortaleza e tipo, eu não vou fazer exercício hoje, né, porque eu estou aqui na casa dela então eu tô fazendo um almoço pra mim, né, por mais que eu não vá pra academia eu faço sim um almoço fit, nem pra mim comer, eu faço alimentação correta eu não como porcaria, não como nada de porcaria, mesmo assim não indo pra academia, tá certo? então, vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, tá? vou fazer, tô fazendo um frango num óleo de coco, desculpa, tá, no óleo de coco eu fiz uma saladinha, tá, com sazon, com molho shoyu, vinagre, tá bom? e vou fazer um purê de batata também, bem gostoso, com linhaça pra mim poder cumprimentar aí no meu almoço, tá certo? e de sobremesa eu vou comer uma banana, tá certo, gente? então, por mais que eu não vá pra academia, eu faço sim uma alimentação correta dentro de casa faço sim, gente, sigo sim uma alimentação correta, eu não como porcaria não é porque eu não vou pra academia que eu vou comer porcaria não porque tem muita gente que não vai pra academia e acaba comendo porcaria, né? eu não faço isso, tá certo? então, vamos lá ver o meu almoço de hoje, o que eu vou fazer pra almoçar beijos pra vocês, tá? bom, meninas, vou fazer um purê de batata, tá? nesse purê de batata, gente, eu vou colocar eu vou colocar vou colocar leite tá bom? leite vou colocar farinha de linhaça tá bom? que nem eu falei pra vocês, gente por mais que eu não vá pra academia eu não deixo de fazer minha alimentação seguir a alimentação correta, tá bom? não deixo mesmo bom, gente, é só isso mesmo eu vou colocar leite, tá bom? uma pitada de sal e a nossa chia, tá? no nosso purê tá bom? vou colocar sal linhaça leite e vou colocar nossa batata eu faço só pisar e colocar no fogo, tá bom? vou mostrar pra vocês tudo direitinho o nosso purê de batata coloquei batata portuguesa leite pitada de sal e farinha de linhaça, né? agora eu tô deixando secar pra ficar bem sequinho pra ficar o nosso purêzinho de batata tá bom? esse vai ser nosso almoço e aqui eu fiz um franguinho no óleo de coco tá bom? muito gostoso, gente deixa eu mostrar pra vocês aqui usei esse molho aqui parmesão na nossa salada a sobremesa vai ser uma banana e a nossa saladinha aí curua, tá bom? repolho tomate e pepino tá certo? quem sabe fazer purê sabe que ele fica bem pastosinho, né gente? olha aí deixa secar bem direitinho que igual uma papa, tá? nosso purê gostoso aí, gente com linhaça, leite, tá? pitadinha de sal muito gostoso pro nosso almoço, tá? bom meninas, tá aqui o meu almoço, tá? o franguinho grelhado no óleo de coco uma salada crua, tá? alface, repolho pepino com molho parmesão o nosso purê de batata com linhaça pitada de sal e leite, tá? e de sobremesa uma bananinha madura, tá bom? não vou pra academia hoje mas de compensação estou totalmente na minha dieta beijo pra vocês espero que vocês tenham gostado do meu almoço, tá bom? beijo, beijo, beijo e fiquem com Deus se inscreva no canal curta e compartilhe não deixe de compartilhar beijos beijo, 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 beijo Obrigado.